Da gestação aos primeiros anos da maternidade. Aqui, a mulher encontra os caminhos do parto humanizado. As rodas de conversa são de graça. A gente tem espaços para as mães que estão se preparando para o parto e tem espaço para as mulheres que já são mães. São rodas de apoio, que a gente chama. Na roda de gestantes, é um misto de curiosidade e de medo. É uma busca por informações, porque elas têm mudanças na assistência e estão buscando um parto respeituoso, um nascimento amoroso para os filhos. Mais do que informação, na casa materna, as mulheres encontram acolhimento, um espaço possível de desabafo. E ser mãe não é padecer no paraíso, não é. Definitivamente não é. São muitas dificuldades. São as mudanças do corpo, são as mudanças mentais. É esse amadurecer para a natureza, entender o seu corpo, os seus hormônios, os seus desejos. E junto a isso, um ser, que ela vai ser responsável pelo resto da vida.